Fala nação rubro-negra, que vergonha que esses jogadores fazem a gente passar Jogador, presidente que não bota a cara e técnico também que faz escolha errada A raça que era pra gente jogar e entrar em campo, a determinação Quem entrou foi o Fluminense que levou a taça e depois de vários anos Fez a gente passar vergonha mais uma vez Cinco vice-campeonato em quatro meses Tem muita coisa errada dentro do elenco E o Globo Esporte ele divulgou que tá ridículo o ambiente interno rubro-negro Realmente tão querendo derrubar o técnico Paulo Souza A gente vai falar também sobre a covardia de não passar no meio da torcida Que ia fazer um protesto pacífico no aeroporto E os jogadores passaram ali por uma entrada alternativa no aeroporto Que ridículo, né? Que ridículo Onde que a gente vai chegar desse jeito? Em relação a Isla e também a Rascaeta Os dois tão fora dessa partida contra o Esporte Cristal Em relação ao Andréas, Flamengo realmente tá reavaliando a compra do jogador E o Ramon foi emprestado Ramon foi emprestado Essas e outras vocês encontram agora na Flagiral TV Mas antes disso, por favor, deixe seu like e vamos pras notícias Que é o que interessa Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E na ação rubro-negra a situação do técnico Paulo Souza não está nada boa Sim, foi confirmado que o elenco está rachado, dividido em subgrupos pelo Globo Esporte Que sim, o elenco não tá obedecendo a estratégia do técnico Foi visível a falta de vergonha na cara que esse elenco tem O técnico tentando passar instruções pro elenco Não que ele seja o ó-concur dos técnicos Não, negativo É um técnico que tem, sim, falhas, tem errado Mas o elenco tem feito, assim, uma palhaçada Não só com o técnico, como com toda a nação rubro-negra A falta de empenho desses caras é visível Toda a raça, todo o sentimento na ponta da chuteira Que era pra gente ter nesse jogo de final A vergonha na cara, quem teve, foi o time do Fluminense Que recebe menos da metade do salário que esse elenco do Flamengo tem Que eu gosto sempre de lembrar, mais de 20 milhões de reais por mês A gente gasta com esses jogadores que não honram o manto Com esses jogadores que não honram a camisa que veste E aí quem fica na merda é a torcida do Flamengo É ela que tem paixão, que tem amor, que tem carinho Que não dorme direito E esses jogadores, como meu pai já falava Cheios de dinheiro no bolso, vão dormir tranquilamente Uma falta de vergonha na cara O Gabigol discutindo com o técnico Lá dentro do gramado, o técnico tentando passar instruções Todo mundo cagando pro que o Paulo Souza falava E no final do jogo, 1x1 com o Fluminense Pra cara agregado 3x1 pro time do Fluminense É sacanagem Nem a porcaria do Campeonato Carioca Que é a obrigação Esses caras que recebem em dia milhões e milhões Não trazem pra torcida Chegou no vestiário próprio, o Gabriel Reis Relatou que ele ouviu por áudios Uma discussão muito feia Porque o Paulo Souza não estava entendendo O porquê que o elenco não fazia O que ele pedia Porque o elenco não estava em campo Do jeito que a tática determinava que ele impôs Ninguém obedecendo o técnico Uma bagunça Uma bagunça É Landim quase indo pra Petrobras Só não foi porque perdeu esse título, né É o Marcos Braz Tentando ali fazer o possível Mas errando também nas contratações É o técnico Que, pô, não é lá essas coisas Mas tá tentando E o elenco como sempre mimado Tentando derrubar todo o técnico Que chegou depois do Jorge Jesus Só joga com o técnico esse elenco E nem sei se com o Jorge Jesus Se ele chegar O elenco vai conseguir jogar É uma vergonha Os jogadores Descaradamente Tentando derrubar o técnico Já foi relatado aí pelo Globo Esporte Que nem mesmo no Ninho do Urubu O pessoal tá respeitando mais Existem casos ali De multas nos jogadores Que desrespeitam horários Celulares Mas que isso já nem afeta mais o elenco E aí, cara Reformula então o elenco Manda embora Certo jogadores Certas panelas Que estão prejudicando o time Porque não é possível, cara Não é possível Aí vem a esposa do Diego Ribas Falar na internet Que são torcedores de Google Torcedores de Google É difícil até falar A gente fica nervoso É uma situação revoltante De um time Que eu nem sei se vai conseguir passar Da próxima fase da Libertadores Fugindo da torcida rubro-negra Porque a torcida foi protestar pacificamente Eu nem sei como Que a torcida ainda consegue Protestar pacificamente Porque se fossem outras épocas Coisas diferentes teriam acontecido Mas a torcida tá tentando Só que o elenco, né É muito É muito Tem tudo pra ir na rede social E ficar postando coisas Agora, na hora de chegar no aeroporto Enfrentar a torcida Pacificamente Não vai Entra Pelos fundos do aeroporto E a maior covardia Que tem sido feita É com a torcida do Flamengo Que compra ingresso Lotou mais uma vez o Maracanã Pra ver uma atuação De Criança Uma atuação que parecia O Sub-10 Contra um time Ultracampeão Foi isso que pareceu Ridículo Queria saber sua opinião Por favor, coloque nos comentários Porque é muita coisa entalada E a gente vendo os bastidores Se deteriorando Rubro Negro E a gente não vê comando Né, Landim? A gente não vê comando Landim Que sempre criticou O Bandeira de Melo Porque não tinha comando A gente tá ferrado Com esses caras A torcida do Flamengo Que não merece Está ferrada Com esses caras aí Espero que a postura mude E que tudo mude na Libertadores Graças a Deus Pelo menos a gente tem jogo amanhã Vamos ver o que vai acontecer E falando sobre o Andrés Pereira Que tinha a compra dada como certa Um tempo atrás Segundo o portal O Dia Hoje em dia não é mais a mesma coisa, né? O Flamengo Tá meio assim Porque deu a palavra Pro Manchester United E tá com medo De perder credibilidade No mercado externo Caso realmente Cancele essa compra O Marcos Braz E o Bruno Spindel Estão convictos Da compra do atleta Mas outros setores O exemplo O setor financeiro Já tá com o pé mais atrás E outras pessoas também Não tão mais querendo A contratação do mesmo A decisão final Vai ser dada Pelo Rodolfo Landim Mas a verdade é a seguinte O atleta Desde que saiu o acordo Com o time do Flamengo Vem caindo muito de produção Ele vai sair em torno De 50 milhões de reais Por 70%, 75% Do passe do mesmo E é aquela situação A gente vai investir Num jogador tão caro Sendo que ele não tá rendendo Mal tá sendo aproveitado Pelo técnico Ou será que O que vale mais É a nossa palavra Que a gente já deu Pro Manchester United Apesar dele ter Sim Mercado lá na Europa Então Essa decisão Ficará a cargo Do Rodolfo Landim Segundo o Portal Dia Eu queria saber sua opinião Se vocês ainda manteriam A palavra E contratariam o jogador Ou se vale mais a pena Se desgastar Com o mercado da bola Cancelando essa compra Mas economizando Um dinheiro gigantesco Por favor Coloca sua opinião Nos comentários Agora mais uma vergonha Que foi esse empréstimo Do Ramon A gente já não tem o René O René Ele já não tá Mais escolhido ali Pra nem entrar Durante os jogos Então a gente tem Felipe Luiz Que agora virou um zagueiro O Paulo Souza Bota ali só Como zagueiro A gente tem O Ayrton Lucas Que tá contundido E a gente prestou o Ramon Parabéns Eu não sei o porquê Que o Paulo Souza Não aproveita o Ramon Isso eu queria entender Do nosso técnico Porquê que não bota O moleque Pra jogar que tem potencial Mas tá aí Combinou no empréstimo Do nosso lateral esquerdo Pro Bragantino Se bobear É vendido por uma multa pífia É um cara que tem potencial Que a gente sabe E mais uma vez A gente empresta Jogador Que a gente vai acabar Precisando dele No meio da temporada Espero que eu esteja errado Que a gente não precise Mas é o que vem acontecendo Recorrentemente Quando a gente empresta Um jogador da base E é isso Eu queria saber sua opinião Sobre esse empréstimo Eu tô realmente muito chateado Com a última partida É difícil cara É difícil ver O que tá acontecendo Com o time do Flamengo Que tem dinheiro Mas a parte da direção Rubro Negra Tá complicada Tá muito complicada Parece que a gente Escolhe técnico De olho fechado A gente não sabe nem Como o técnico joga Qual é o estilo do técnico A gente só contrata Por contratar Por ser estrangeiro Foi o que o Domenech falou Me contrataram Mas não sabiam nem Como é que eu jogava E aí às vezes Cria uma incompatibilidade É isso que eu tô vendo também Com o Paulo Souza Que não vai mudar Os seus métodos Nem suas convicções Não vai dar o braço torcer E é isso A gente fica nessa Queda de braço Onde quem mais perde É você Torcedor do Flamengo Que sempre foi fiel Às cores vermelho e preto E agora pra fechar o vídeo A gente vai falar sobre o Isla E o Arrascaeta Os dois Eles estão Fora dessa partida Contra o Esporte Cristal Por problemas aí De contusão Em relação ao Arrascaeta Ele já veio Contundido Já voltou com dores Da seleção uruguaia Aquela velha história A gente cede o jogador E o jogador chega contundido Das seleções O Arrascaeta Chegou contundido Ele até jogou Essa segunda partida Mas jogou ali No sacrifício Então ele virou desfalque Pra essa partida Contra o Esporte Cristal O Isla também Está contundido Também não vai poder jogar Contra o Esporte Cristal Mas já não é Um desfalque tão grande O Arrascaeta sim É titular absoluto E é o melhor jogador Do Flamengo atualmente Ele, o Gomes E infelizmente Ele está fora Graças a Deus Ele vai poder contar com o Gomes Porque está difícil A gente conseguir escolher Algum jogador Que esteja jogando bem O que se livra aí É o Lázaro O Gomes O próprio Arrascaeta Algum outro Que eu possa estar esquecendo O Fabrício Bruno Também tem feito boas partidas Infelizmente Ele se contundiu Agora o restante Do elenco Está difícil Da gente conseguir escolher um Pra falar Esse aqui está bom Esse aqui está se salvando Porque são pouquíssimos A gente consegue contar na mão Quantos jogadores Estão se salvando Desse atual momento Pífio Ridículo Do time rubro-negro Nação rubro-negra Tenham uma boa semana Fiquem com Deus Tá bom Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau